As decisões nesse momento são fortes, então me provocam dor de cabeça, mas é dor de cabeça que todo treinador quer, porque é dor de cabeça pela qualidade, e isso faz parte, todos os jogadores estão motivados, e eu vou colocando para jogar aquele que eu acho que vai dar melhor produtividade da equipe, e não me preocupo muito com o adversário, me preocupo sim com a nossa equipe, com a prestação da nossa equipe, com aquilo que podemos fazer, com aquilo que os jogadores podem fazer no momento, e nesse momento eu estou satisfeito com o que tenho, e é dor de cabeça que todo treinador quer. Então, nós precisamos decidir, claro, mas isso não é um problema, nós sabemos que para quem nós decidimos, eles vão dar uma boa resposta, porque eles têm qualidade, então quando você decidir sobre qualidade, isso é um bom adagio para o treinador, porque nós escolhemos dois bons jogadores, então o que nós colocamos no sábado, nós sabemos que ele vai fazer bem, então nós não estamos preocupados com isso, e nós estamos apenas nos fococando. vamos nos...